Hoje meus amigos, eu estava aqui pensando hiperambulando, tentando entender algumas coisas sobre a vida E bom, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Bloxfruit Então já se inscreve, deixa aquele like, ativa a notificação e também compartilha esse vídeo com um amigo, demorou E mano, eu tava tipo assim, na minha conta aqui, né, porque essa aqui é a minha conta principal Eu tenho outras três, né, e enfim, mano, mas essa daqui é a minha conta principal, né E caramba, nela, ela é a conta onde eu tento desbloquear tudo, né, tipo, onde eu tenho tudo e não tenho nada Essa aqui é a verdade, mas é onde eu tento desbloquear a maioria das coisas, né, inclusive eu ainda nem tô, tipo, level máximo, né Tipo, eu tô 2167, é uma coisa aí que eu preciso fazer, né, mas a gente vai fazer Mas mano, o que que aconteceu? Eu... eu... pera, eu desmudei o negócio? Ah, sim, é, eu tinha esquecido que eu tinha coisado a puta, nossa, mas... Ah, é, tá, eu voltei por causa do PVP com o Nicholas Bom, mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte Eu não tava nem lembrando disso Mas cara, eu usei a Bore por um tempo, né, mano Tipo, eu estava utilizando a Bore, então, mano, a Bore não, é, a Bore E, cara, eu comecei a me perguntar, tipo assim, espadas é uma das coisas que eu menos, tipo, fui atrás na minha conta Então, tipo assim, provavelmente eu tenha muita espada sem ao menos eu ter, tipo assim, empado a maestria dela Então, tipo, hoje eu queria ver, mano, o que eu tenho aqui que eu nem mexi, tá ligado? E também, provavelmente, coisas, espadas que eu nem fiz nada, né Então, tipo, né, vamos devolver aqui a Bore e Swords Ah, gente, por exemplo, a Bizento A Bizento eu cheguei a upar, não, mano, pra vocês terem noção, eu nem terminei de upar a Bizento Existe a Bizento V2, eu até hoje também não peguei Ah, deixa eu ver mais o que que tem aqui A Cavander eu upei? A Cavander eu acho que eu upei, mano Nossa, eu não upei a Cavander também, olha, olha, olha isso daqui, mano Olha isso daqui, que vergonha, velho Olha que vergonha Não, mano, tem muita coisa aqui que eu não devo ter pegado A Ioro eu peguei, eu upei, né A Ioro eu peguei Toma ele de ouro A Ioro, a Ioro também, se não passe também, né Ah, tem a Poli V2, né, mano A Poli V2 eu upei, não, eu não upei Gente, eu não terminei de upar a Poli V2, mano do céu, velho Não, eu sou uma vergonha, velho Eu sou uma vergonha Ah, agora eles colocaram os negócios aqui de busca Então, tipo assim, dá pra gente, né Ó, tem o Twin Hooks Nossa, por que que ele é... Tem esse daqui também Que eu não, né, 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 né Mano, tem muita coisa que eu não fiz nada, velho Tipo, as espadas foi uma das coisas que eu, tipo, literalmente deixei de lado, velho Ó, vamos ver aqui Tem a Wando, né Eu vou ver bonitinho Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver bonitinho Vou começar por baixo A Wando A Wando eu upei, ó Ah, aqui eu fui da hora, mano A Wando eu terminei Vamos ver mais aqui o que que tem Ahn... Chapão do sopa As rooks a gente não upou Ahn... A Nelton Moi, ó Cruz do cisne Cana da alma Cana de alma Cana de alma eu não upei Cana de alma eu sei que eu não upei Não upei Ah, eu upei Eu sei que na época, mano Eu tava atrás de pegar a... As três katanas do soro, velho E eu acabei meio que deixando isso um pouco de lado Então, ó, vou pegar a Shizui aqui agora A Shizui eu upei também, ó A Shizui eu upei A Shizui eu upei, ó Pô, vai brincando comigo Deixa eu ver aqui Se mais eu... O que mais eu não upei Ahn... A... A... A Saber A Saber eu upei também, né, mano Essa aqui é a V1 ainda, né Ou é a V2 Agora... Agora... Agora fiquei... Agora fiquei na dúvida Mas deixa eu ver aqui E... Cara, já tô começando a me localizar melhor nisso daqui Tem a Rengoku É... A Rengoku eu acho que eu não upei A Rengoku eu não upei É... Aí a gente começa a ver, né Os problemas aqui É... Feito por mim, né Cara, problema... Probleminha Ahn... A Poli A Poli 1 eu sei que eu já consegui Ahn... Lâmina da noite A Lâmina da noite é uma que a gente pega lá com... Coisa... Ah, a Lâmina da noite ela é legal Mas, tipo, eu não... Não terminei de upar ela também, né Tá aí Eu não sei se eu... Se eu vou fazer alguma coisa Seria legal, né, mano Ahn... Espada longa, né Espada longa... Pensou? Tipo, eu tenho uma estrena espada longa e não tem na outra Não, espada longa é cocô Mas seria legal a gente pegar, né Porque eu queria pelo menos ter tudo liberado Caso um dia, né A gente tem a Katana Que é uma das primeiras coisas que a gente compra, né, mano Kataninha... Basiquinha Basiquinha, Kataria Ahn... Deixa eu ver mais o que que tem aqui Nossa, tem bastante coisa Tem agite Mas agite é upei Agite é upei Não upei, mano Nossa senhora, véi Ó, mas eu tentei Vocês viram ali que tá com duzentos e pouco de maestria, hein Temos agite aqui Ahn... Cana... Cana da gravidade Eu já mostrei Tridente do dragão Eu acho que isso aqui... Não upei também Meu Deus do céu, véi Meu Deus Eu não upei nada João, você é uma vergonha Lâmina escura e ouro Cavander Bootsword Capa preta Bizento É isso, mano É isso É isso Ainda tem mais coisa, tá? Ainda tem mais coisa Eu não vou... Não vou... Não vou mentir não, mano Eu vou de Nanabolt Porque não é mais barato Ficar gastando cinco mil no... No coisa Eu acho que o Nanabolt ainda é um pouco mais rápido E além de tudo Que, arém, porém, todavia Ainda tem uma espada Que eu ainda não fui atrás Tipo assim Eu ainda... É pra dizer bem a verdade Eu nem sei exatamente Como pega essa espada É... Eu nem fui atrás Eu sei que tem como pegar ela sim Exatamente, exatamente Eu não sei Mas é a espada que fica aqui Né? É... É... Eu nem... Mano, eu nem... Pera, deixa eu subir aqui Isso, pronto Vamos lá Não abriu? Tá, não abriu também Nossa senhora Não tinha aberto, velho Pera aqui, ô Seus fedorentos Tô invocando tudo Tome Lá, lá, lá Pronto Derrotei tudo E é essa daqui, mano Essa daqui eu ainda não peguei, velho Não peguei Tipo, se eu ficar clicando aqui Provavelmente eu vou falecer Provavelmente eu vou morrer É... Cara, eu não sei como é Tipo assim Eu lembro que eu tinha especulado alguma coisa antes Né? Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano O que eu tinha descoberto Sobre pegar aquela espada Porque tipo assim Como eu tô falando pra vocês Eu queria terminar de conseguir tudo na minha conta Eu queria fazer esse... Esse... Platinar Seria a palavra correta Eu queria, tipo assim Concluir tudo que não foi concluado Concluir tudo que não foi concluído, tá? Então eu queria fazer essas coisas Não sei, não sei Quero tentar Quero tentar muito, né? Quero tentar real Então... Deixa eu... Vamos de dali Vamos aqui E... E se eu não me engano Pra gente conseguir A gente tem que fazer todas as missões Desse Elite Haunter Eu acho que é isso, ó E daí a gente precisa ficar derrotando os Urban Eu acho que são 50 Urban Eu... Eu acho que é isso Tem esse daqui que é Progress Deixa eu ver Aqui nos Urban Eu acho que eu não tenho nenhum É... Eu sei que eu tenho que ficar derrotando aí Vários Urban Então, tipo assim É um negócio que dá trabalho Eu posso tentar ir atrás, né? Mano Quem sabe Não sei quanto tempo eu gastaria pra fazer isso Posso ver Posso ir atrás Mas, mano Eu queria saber a opinião de vocês, né? É... Aí... É... Aqui do... Do espadachinho Do Paraguai Bom Mas, família É... Era isso Na verdade Peraí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É... Urban Bloxfruits Deixa eu ver aqui Sobre o que fala, né? Porque daí a gente pode ir, né? Ó É... Urban é um chefe de nível Cento... Mil setecentos e cinquenta Ele tem o mesmo nome Urban também faz parte da missão Elite Haunter Ao contrário Tá... Nada demais Deixa eu ver a missão do Elite Haunter aqui Elite Haunter é um NPC Que dá a missão de jogador Para matar um dos três piratas de Elite O... Não, 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 não Missões Urban Notas Fragmentos Tem chance de dropar o Calice Para fazer o Rip Indra Eu acho que é só Uai Não tá falando sobre a espada? Aí eu tô ficando curioso, mano Aí eu... Aí eu... Não sei Não sei Não sei Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pesquisa sobre Sword Bloxfruits Vamos ver aqui O que que aparece Cara Pera Ah É a Yama Yama Deixa eu ver aqui Ah, é a Yama, né É a espada obtida por derrotar 30 chefes de Elite Possui dois movimentos É isso mesmo Tem também a Tushita Só pode ser obtido É... Entrando em uma entrada secreta Ah, tem como pegar uma espada aí Nossa, tem várias coisas aqui, né? Que eu deveria ir atrás Eu acho que eu vou fazer isso, tá, família? Acho que eu vou atrás dessas coisas Eu vou começar agora a saga, né? É... E vamos ver no que vai dar Eu vou... Vou... Vou trazendo... Vou trazendo mais vídeos Vou mantendo vocês informados Então, família O negócio é o seguinte Vai se inscrevendo aí no canal Pra gente, né Postar aí Não vai ser todo dia, né? Mas a gente vai fazendo aos poucos Quando a gente conseguir fazer tudo Então já deixa aquele like E se inscreve Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E vamos! Tchau 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 Tchau